O Senhor Láudio e o Senhor Harkin Resolveram reorganizar sua total estrutura financeira Para isso, pegaram seus três dólares e oitenta e meteram-se a negociar Eu adorei o piano, eu posso levá-lo Ah, sabia que gostava, sabe, é o último modelo Pode entregá-lo agora mesmo Agora mesmo, madame Sabe, é aniversário do meu marido e quero surpreendê-lo Oh, compreendo, o endereço, por favor Onze e vinte e sete, Avenida Valnute Onze e vinte e sete, Avenida Valnute Láudio e Rádio, Companhia de Transportes Por favor, seu carteiro Pois não Pode me dizer onde fica o número 11 e vinte e sete da Avenida Valnute Onze e vinte e sete da Avenida Valnute Isso mesmo É a casa lá em cima, bem no alto da escada É a casa lá em cima, bem no alto da escada Calminha, Suzy Um momento Isto exige inteligência Agora coloca devagar esse piano nas minhas costas Tire esse piano das minhas costas Tire Por que você não tem cuidado? Vamos Agora vê se capricha Tire 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 Tchau, tchau. 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 O que é? Ele não quer a mim. Ele quer o outro mito. O que é? 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 O que é essa de você ofender a garota? O que é? 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 É? Vocês dois carregaram isso desde lá por essa escada? Ah! Não precisam fazer isso. Ah. Vocês estão vendo aquela passagem ali? Só precisam... O que precisavam fazer era entrar naquela passagem e vir até aqui. E por que não pensamos nisso antes? Oh! Espere um momento. É, eu acho que temos que levar de volta. Por que? Não há ninguém em casa. Quando a vontade há jeito. Levamos o piano pela janela, descemos pela escada e botamos na sala de estar. Agora, ache uma escada que eu procuro uma roldana. Por que você não olha o que está fazendo? Não há ninguém em casa. 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 Tchau, tchau. 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 Onde conseguiu esse chapéu? Agora vamos levar esse piano lá para baixo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se encontrar, eu prendo os dois. Obrigado, seu guarda. Agora vamos limpar tudo aqui. Obrigado, seu guarda. Obrigado, seu guarda. O que significa tudo isso? Você reside aqui? Se eu resido aqui, esse é o meu lar. O que estão fazendo aqui? Nós íamos entregar o seu piano. Piano? Piano? Eu odeio e detesto piano. Dizer que ele é meu é a maior das ofensas. Tirem isso daqui antes que eu cometa um crime. Tirem logo. Tirem daqui. Tomam com esse negócio. Vamos. Agora passa. Um momento. Eu dou um jeito em vocês. Eu vou matar os dois. Seus miseráveis. Seus impostores. Eu os mato. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver só. Miséria. Eu pego vocês hoje. Eu vou acabar com tudo. Eu mato. Eu os falo. Eu arrebento. Eu acabo com tudo isso. Eu arrebento. Eu acabo com tudo isso. Teodoro. Eu detesto piano. Teodoro. O que está fazendo? Esses dois idiotas miseráveis entregaram aqui um piano por engano. Vejam nosso lar. Mas não foi por engano, querido. Eu comprei o piano para surpreendê-lo no seu aniversário. Oh, querida, querida. Eu não tive a intenção de fazer isso nem um minuto. Há pouco você disse que eu odeia piano. Eu odiar piano? Mas eu sou louco por eles. Oh, perdoem, senhores. O que posso fazer para mostrar-lhes o quanto estou arrependido? É só atirar aqui. Entregamos com um sorriso. Está bem? Caneta. Fora, né? Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Legenda por Sônia Ruberti